Bom dia, galera! E aí, como é que foi de descanso? Tranquilo? Tudo em paz? Bom, tá, a gente vai estar voltando, vamos estar voltando agora nesse... Nesse segundo semestre, agora no início com basquete. Então a gente vai fazer o passe de ombro e o arremesso, como eu falei na última vez que a gente fez o arremesso, fazendo o movimento da mão. A gente, o pessoal antigamente chamava isso de jump, tá? O arremesso. Correto agora, tá? São dez exercícios, dez vezes cada exercício. Dez vezes do passe e dez vezes do arremesso. Tá legal? Valeu, galera! Tô esperando o Zibua mandar por e-mail, tá? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!